O pacote, você não abre não, abre o pacote Caralho, esse mapa aqui vai ser a dor pra mim, viu? Agora esse aqui é o que sabe Por que esse no meu Facebook e não na outra plataforma? Porque o Facebook é a plataforma agora, do coração Como é que é? Facebook.com.br O Drizzy Siga lá Facebook é top, mano Os caras tão melhorando muita coisa, tem muita coisa pra sair Verdade, mano Esse dia eu fui fazer um teste de stream, mano A qualidade do bagulho ficou absurda Mas o pessoal não conseguiu nem entrar Joguei o bitrate lá em cima Processamento no... Como o tiro? O chat? O chat é só você Só dá uma dedadinha E no compasso dessa dança Batendo a palma da boca Batendo a cara no chão Batendo a cara no chão Mano, eu não consigo parar de ficar nessa música Ela tava passando em looping Na minha cabeça Eu tô ficando Injuriado Inserção em 10 segundos Eu ainda não entendi esse mapa, mano Ele ficou todo perdido É, eles só tiraram aquele espaço externo que a gente tinha circulação É a parte do dinheiro ali É a parte do dinheiro da minha... É, mas é o que mudou no mapa mesmo? Eles tiraram a circulação externa ali... É, tem aquele que meiu pra garagem lá também É, tem aquele link da garagem lá É embaixo? Tenta entrar na cozinha Caraca, tá difuso e com shield, velho O que que eu perdi nesse jogo? Ué, shield taupei pra carai Os caras correm com essa porra na frente Aí fica imparável Tudo Eu acho que não tem ninguém aqui no jogador, hein Só uma dronada Eu tô entrando pela cozinha Onde você tá? Cadê você? Aqui embaixo Pelo gerador? Você quer que eu vá? Pera aí Deixa eu ver se eu consigo chegar aí Ah tá, já está aqui Onde você tá Vem daí Quebra aqui na cozinha, ô Ribano? Ei, já desci Cuidado Vai, pode, pode Nossa, na porta tem dois, Driss, na porta tem dois Eles não vão pensar que é você não Relaxa No lugar que você abriu Não era essa a porta A porta que você abriu A porta, sabe o corredor? A porta que você abriu? Ah tá Tentou pegar aqui de cima Pior que eu não abriu a cozinha Eu devia ter ido até a cozinha abri Dei mole Tomou Boa Marquei, muito mole Tem dois virando no corredor lá nos caras Então talvez você esteja nas costas Cuidado Ó, tem dois aí Ó, no corredor Não, não Ah, e nessa portinha Na porta menor, se você quebrar Você pega dois mãos de costas Eu acho Caralho, mano Os caras dão atirista Corre, velho Dá onde? Um agente aliado restante Tá ali dentro Sério? Eu acertei uma balinha nele ainda Esse cara aí são chato Caralho Nosso time não matou Ninguém Ninguém Conseguiu mandar um incrível 0-0-0-0-0-0-0-0-0 Caralho Essa foi a perda Mudou, mudou, mudou Tá diferente Tá diferente Eu acho que o esquema é ir cozinha e caminho de minhoca ali mesmo Não dá mais pra ir pela garagem não A garagem fica muito fechada agora Se eu tivesse quebrado o sapão ali Acho que eu tinha melhorado um pouquinho A gente encurralava os caras lá dentro Não vai pro social mix amanhã? Não, mano Dessa vez não Não vai, exclusivão No, 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 no Menino aqui não sai de casa No, 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 no Esse negócio de sair de casa tá muito em falta No GG Concordo Agora eu estou indo pra invadir, é, mano? Fica muito... Não sei o que mostrar Eu não sei o que mudou aqui Na verdade ele vai pra ser melhor Porque vai ficar meio de tudo Eu não sei Eu não sei, mano Eu não sei, mano 10 segundos Só mais 5 segundos A área da bomba comprometida Planejar de... A gente reforçou a cozinha? Talvez não Se reforçaram, reforçaram Posicionando a toxina Hora de melhorar o atúnculo A toxinas, ok Oxi Ah, essa porra desse atalho pra abrir o discord agora, mano Que ódio Eu não consigo pôr a câmera Eu não quero pôr a câmera Vou dar aqui, mano Põe uma câmera no meu cu Hoje não É na sola da bota É na palma da bota Porra, a mira podia ter colocado aqui desse lado, né, mano? Burra, né, velho? Se bem que não ia ter cover Não, não ia ter cover Mira merda Não sabe jogar, não Não ia ter cover, mano Pare de falar mal da mira, hein? Porque você não faz metade do que ela faz Ué Nossa pão da cozinha Não tô nem olhando Que isso? Eu atirei no ar e saiu o sangue do ar, velho Você matou, você matou um pernilongo, porra Eu dei um pre-fire no ar e explodiu o sangue, mano Parabéns pra mim aí Mandei a famosa C4 de noite Quase tomou Ih, tem cara no caminho de minhoca Aquela madeira ali é indestrutível agora? Nem sei o que ele está falando A madeira do caminho de minhoca ali Olha só a cabeça do cara A vida do maluco, velho A vida do maluco, velho Nossa, que... Ainda resta um agente aliado vivo Não adianta, não adianta dentro Eu não ouviu Ih, que isso Vai, meu filho, falta um Não Por que que essas porra não acontecem comigo, mano? Eu tomo barra sem nem enxergar o cara direito Ah, tá foda, mano Tá foda Hoje, hoje eu tô Tristo Hoje eu tô triste E não compara Eles vão colocar bar, né? Ou agora lá em cima é a meta? Acho que lá em cima tá melhor agora do que bar, né? Não faço a menor ideia Uma dica O freio de boca não funciona mais em metralhadora automática Metralhadora de freio de boca? Ah, é que o dock eu uso o single fire, mano Pra marotar e tal Por isso que eu uso o freio de boca, né? Eu dou de boquinho em boquinho Eu só desacostumei Era o que eu fazia, pelo menos Precisamos encontrar a bomba Esse layout é um antigo, hein? Eu não tô acertando nem spray Quanto mais boquinha, né, mano? Tá foda, Zé, eu não tô acertando nada, véi Que a ficção do caralho Eu ia estar usando outra black bridge Depois de festa O cara? O que é a tar, mano? Ele tem aquela semi-automática, né? Ah, single shot lá? É O localizou uma bomba Isso ainda não Só faz sentido se ela tiver bufada Nossa, tem quebra Nossa Ih, jogado Fazer o gameplay do modinho, né? Porque senão Sabe o que eu tô achando que é, Pati? Sem choro Fala tu Ghost 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 Eu tô errando todas as balas por causa de ghost Deve ser mesmo Tô me movimentando igual um mongol por causa de ghost Deve ser tudo ghost, não Sem choro, não Sem choro mesmo, tá ligado? É, não é choro, eu concordo com você Não, não é choro Mas tipo, mano Então como que os caras tão fazendo a gente errar todas essas bolas? Tá dando bomba ainda Pode olhar lá, Drizzen Tá tendo um monte de ideia imbecil de rush Não, é verdade Isso é coisa de ghost mesmo, Drizzen Por um segundo eu até pensei se podia ser, mas ele tá certo Ah, os caras tão falando no chat que a do blackbeard tá só aqui mesmo Ah, sério, mano Eu ia falar Esse sapão não tá no mesmo lugar, mano Porque agora não tem como ver atrás da mesa Cara, se eu tivesse tomado eu ia chorar Ué, tirou o sapão daqui Iiii Tô numa situação bem desagradável Você tá seguro? Sim, senhor Você consegue jogar um drone em mim? Tô É você esse drone? Não, eu joguei o drone em você Não, pelo amor de Deus Drone na região, drone na área aqui, drone na área aqui, sem memes Dinheiro clear Peguei dois Peguei dois Tem mais um, tem mais um O Vigil tá aí também, tá no corredor Eu não sabia que ele tinha entrado pra lá O Vigil tá por aqui, mas tá invisível Tá os dois na academia Dois na academia, Capcom e ela na academia E o Vigil tá por aqui ainda AAAAAI Inimigos eliminados Missão aliada bem-sucedida Oi, pera que você viu no chat Eu acabei de falar pros moleque, né? Pô, a Tiff era 5k todo round Não é não Nunca foi Mentira Bailendo a palma da mão É na sola da bota É na palma da bota É na palma da bota Ah, mano, pior que eu não tô sabendo do que jogar, velho Vamo Valkzinha, né? Proteja as bombas Acho que bugou a notificação de estrela O Vigil é só no chat, não aparece do ladinho, não Fumar, Patif O Patif tá com praga O Patif jogou praga em mim, mano Oxi Não foi? Vai falar aqui, não? É o que, mano? Cachorro, ordinário Cachorro A ZM auto do Black tá muito roubada Pô, agora eu tô com vontade de testar, mano Dez segundos Comunicado Os inimigos acharam uma bomba Cinco e contando Tem mole Não coloquei a câmera na cozinha Não falta agora, hein? Não, 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 não Não tem nada reforçado aqui, velho Dispositivo, bota Cara, dessa vez ninguém fez buraco Ninguém fez porra nem, mano Não colomou Reforçou ali a parede Nova gravação, ok Pegaram minha câmera no buraco de minhoca Ai, meu Deus Ai, tá chegando A câmera aqui é nem um metro, ó Escondida Não vai dar pra ver nada Sem visão periférica nenhuma Aonde? No cima Tá no sapão? É, cozinha Tá na cozinha, Pati O cara me trancou aqui dentro Tem dois Dois na cozinha Vou morrer Tu tá onde? Alguém caiu num gu Acho que foi na entrada Do caminho de minhoca Olha a porta aí, Pati Não vamos pegar nas costas Alguém caiu num gu Dentro do bomb já, velho Tá no girador Tá no girador Tem vindo do caminho Do caminho, viu Entrou Entrou no B Do caminho de rato Entrou dentro do B Tá na direita e na esquerda Ah, como esse cara Me viu, velho Ah, porra Ele não me viu, né Ele mirou no corredor Eu fui bem imbecil Caiu alguém na minha trap Um caiu na front O outro vai renascer Ai, tem mais um Tem mais um no buraco Puta, ele não viu Que isso, velho Os caras vão dançando Ragatanga, tio Caralho Pior que a gente perdeu Duas rodadas no começo Vão foder a gente, velho O Legend me emocionou, mano Todo lado que eu ia Ele colava em mim junto, velho Eu não consegui me posicionar, mano Espera aí que eu vou De Blackbeard com arma nova Arma nova não, né Arma OP Vamos ver se tá tudo isso aí, mano Trocar a defesa na próxima também Porque defender ali embaixo Não tá dando não, velho Boa Ai, ai Vai, vamo aí, mano Você precisa utilizar seu drone Pra localizar as bombas Impadrize, I believe Ontem os caras estavam xingando a crosta De nojenta e de roubado Hoje ela tá nojenta de ruim Roubado é você, homem Fique alerta Seu drone localizou uma bomba Ixi, tá nojenta de ruim 10 segundos Caralho que é, porque tomou aí um olho, mano 5 segundos O drone localizou uma bomba O desativador foi recuperado Você localizou uma bomba Vai lá e se ativa Você tá no recorre? Parece estar a mesma bosta Mano, demora muito pra dar o ADS Olha isso Olha o tempo Olha o tempo Ela demora Aaaaaaah Que raiva de mim, velho Qual foi? Pinoa? Pinei Essa arma tem um record muito ruim, velho Tá clear Tá a escada, Patifa, aparentemente Tá, mas eu tava confiando Ele falou aparentemente Eu já fiquei em choque O que é que eu fiz? Nossa, é a saudade daquele alçapão ali, velho Subi na escada, eu tenho um cara de esconder na janela Logo, foda Eu tenho um lugar aqui, pô, tipo Não quero não Cuidado, eu tô na janelinha Não quero entrar direto no dinheiro aqui, não? Peraí, agora eu já não consigo mais recuar, não Deitei um Tem um deitado Peguei outro Nem fudendo Eu caí no capca invertida É sério, velho Ah, mano, eu não fiz isso, velho Que imbecil Eu deixei um deitado na garagem, Drizzy Tem um deitado aí, né? Onde você tá mirando mesmo Não, eu não tinha deitado não Não, eu deitei, eu deitei Eu ganhei ponto Não, você ganhou ponto porque eu matei ele Na hora que você morreu Ah, tá Era assiste Não, mas na hora que eu Foi antes de morrer Você morreu instantaneamente, eu matei ele Foi o primeiro Não, foi o primeiro que eu deitei Eu deitei um ali É, deve ter um deitado ainda, então Ah, o bicho já saiu Tem um hook no bomb Eu vi pelo drone do Ian Mas eu acho que é só o Vigil Rodiano Você veio em algum drone e me avisa aí Tá, eu tô procurando aqui, mas não Tenho nenhum drone mais Já tô ouvindo alguém aqui Nossa, que cagada cabulosa que eu fiz, velho Era só plantar a porra do bombe, irmão Tá lá, tá Teu no bomb com ele Só plantar Ele pegou ele, vai plantar Dá cober pro cara Tá aqui o último Não, era um Sério? Que o Echo? Cancelou, o Echo cancelou Nossa, nem fudendo Nossa, cara Esse Echo Mulher Que vontade de chorar E o pior é que eu tava ouvindo ele Ele tava ali no dormitório, mano Por isso que eu fiquei relaxado, tá ligado? Sim Ele tinha que passar por mim pra chegar no cara E aí